O nosso intestino trabalha intensamente para extrair dos alimentos que nós consumimos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. E nesse processo é comum que se produza meio litro de gás por dia. Esse gás, que nós chamamos de pum, de peido, de flatulência, tem sido objeto de estudo da ciência nos últimos anos. E é justamente esse o tema do nosso Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. O cheiro desagradável de um peido é consequência de 1% da sua composição química que é baseada em compostos que possuem enxofre na sua molécula. Entre esses compostos destaca-se o sulfeto de hidrogênio, também conhecido como gás sulfídrico, que tem uma fórmula estrutural muito semelhante à da água, na qual nós trocamos o oxigênio pelo enxofre. Na forma gasosa, o sulfeto de hidrogênio é tóxico para nós seres humanos. Ele pode causar irritação nas mucosas e, em grandes concentrações, pode levar a danos neurológicos ou até mesmo danos motores. Mas a ciência vem buscando mudar a fama dessa molécula, tirando dela o cargo exclusivo de substância fedida. Em dezembro de 2021, foi veiculado no site da Organização Mundial de Saúde um artigo que continha uma grande quantidade de pesquisas sobre os benefícios do sulfeto de hidrogênio em diversos casos clínicos. Alguns deles, inclusive, nós podemos citar aqui nesse podcast. O primeiro deles vem da ação relaxante do sulfeto de hidrogênio no músculo liso dos vasos sanguíneos. Essa ação é fundamental para a prevenção de quadros de hipertensão. Além disso, essa substância atua nas células cardiovasculares, prevenindo o seu envelhecimento, o que ajuda bastante na saúde do sistema cardiovascular. No sistema nervoso, mais precisamente no retículo endoplasmático dos neurônios, nós temos o sulfeto de hidrogênio atuando, desacelerando ou até mesmo impedindo processos degenerativos. E é claro que quando a gente escuta isso, já podemos projetar a sua ação para casos de mal de Parkinson ou Alzheimer. Além disso, no hipocampo, o sulfeto de hidrogênio atua aumentando a plasticidade neuronal e, obviamente, aumentando a possibilidade de novas sinapses, o que ajuda bastante na memória e também no aprendizado. Outro sistema que recebe o benefício do gás sulfídrico é o sistema imunológico. Ele pode atuar na regulação desse sistema, principalmente agindo diretamente nos glóbulos brancos e ele também atua em processos anti-inflamatórios de todo o organismo, com uma vantagem, sem prejudicar a mucosa estomacal. Agora, as pesquisas que animaram bastante os cientistas são duas. Uma mostra que há uma indução de apoptose, que é a morte celular, em células cancerígenas. E a outra mostra a atuação do sulfeto de hidrogênio na redução da patogenicidade de vírus de RNA envelopados. E adivinha só um exemplo de um vírus desse? Ele mesmo, o SARS-CoV-2. Isso significa que se você chegar em casa, depois de comer aquela bela feijoada, se colocar debaixo das cobertas, ficar peidando, peidando, peidando e consumindo aquele gás todo, você está saudável e até curado de Covid-19? É claro que não. Todas as pesquisas que nós trazemos nesse episódio são pesquisas realizadas em vitro, ou seja, fora de um organismo vivo, ou então em pequenas cobaias, nenhuma delas em seres humanos. Dessa forma, vale muito a gente ressaltar que não há nenhum protocolo médico que fale sobre a administração do sulfeto de hidrogênio nos seres humanos como remédio. Também é fundamental dizer que nós temos hoje pesquisas que tratam da produção endógena do sulfeto de hidrogênio pela ação de duas enzimas, a cistationina gamma-liase e a cistationina beta-sintase. Essas duas enzimas conseguem produzir no interior das nossas células o sulfeto de hidrogênio, que logo é consumido em outras reações químicas. E a ciência busca saber se as quantidades produzidas são suficientes para que nós tenhamos os benefícios. Também busca saber quais são os mecanismos de impedimento da ação dessas duas enzimas, da inibição de suas ações, ou então da sua síntese. Qual é o gene responsável pela sua síntese e qual é o gene que não produz, já que existe uma condição recessiva para isso, para que também se possa estudar casos das doenças que foram aqui citadas. Mas sempre é bom falar. O que estamos fazendo aqui é uma espécie de divulgação científica. Um tema que acaba sendo curioso, que acaba aumentando o nosso repertório, mas em nenhum momento tem como objetivo divulgar uma cura, divulgar um tratamento milagroso. Afinal de contas, se você dá ouvidos a pesquisas não finalizadas e a boatos com leves bases científicas, daqui a pouco você está cheirando peido falando que está fazendo tratamento preventivo. Isso aqui é importante, tá ok? E esse foi o episódio dessa semana do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. E antes de eu me despedir, as nossas redes sociais. Arroba Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Também tem o Renologia na roxinha. E para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcast, o nosso canal no YouTube, o Renologia, que concentra basicamente a maior parte da nossa produção. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima. E aí